Essa mina é demais, é gostosa demais, faz tu ser apaixonado, pai, digital, seja bem visto por todos, por todos, Anderson Alves, Anderson Alves. Passando por psicólogos, şimco é próprio, porque não tem nem muito desse倒ô,ならman, você é vencior do cão, acho que durante todo o seu trânsito apenas sabem, toleraram, você tem que te amar mesmo. Saia pela epidemiologia, nunca o Linear 성공ou, mas não tem que ter um tónzido, mas tem que saber que precisa ser firme de qualquer uma selale� a água, vem em direção também. Vai, vai, machucar na peruca do pai Vai, vai, machucar na peruca do pai Porque eu tô em um baseado Canovinha do meu lado E lá ficou chapado Tudo começou a... Vai, vai, vai Digital Seja bem visto por todos Por todos Anderson, tom, tom, tom Au, 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 au Wiss Anderson, au, wiss Ele tava fumando Ela pediu pra parar mas eu tava descontrolado Fudendo pra caralho No outro dia ela falou que o Jacky's é muito bla Novinhas, mas já tava fumando A novinha me falou que hoje quer levar peru Arrastei ela pra treta e foi aquele zuzuzu Eu perguntei pra ela Posso botar no bumbum? Ela falou pra mim, Jacky's eu só vou dar pra tu Vou tocar no bumbum dela Eu vou tocar no bumbum Vou tocar no bumbum dela Eu vou tocar no bumbum A novinha me falou Anderson, tom, 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 tom Au, 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 au Wiss Anderson, au, wiss Porca a buceta 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 E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta porque tu é muito bom E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta porque tu é muito bom Pai digitada Seja bem visto por todos Por todos Quando ela fuma ela transa Se tomar bala ela chupa Vou levar ela para os barracos Que hoje ela tem que irá Vou arrastar ela para os barracos Que hoje ela tem que irá Quando ela fuma ela transa Se tomar bala ela chupa Quando ela fuma ela transa Se toma bala ela chupa Vou levá-la pros barracos que hoje ela tem que dar Vou arrastá-la pros barracos que hoje ela tem que dar Hoje eu tô no baile da serra Hoje eu tô no baile de favela Aqui no morro das pedras Jogando o dedo pro alto Passando, passando, passando e roçando Jogando o dedo pro alto Passando e roçando Essa que vai virar moda Dentro da favela Essa que vai virar moda Dentro da favela Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca bem gostosinho A tchê-tchê cadela Catuca, catuca, tcheca, catuca Atuca, catuca, tcheca Catuca bem gostosinho A tchê-tchê cadela Catucas na central Catucas da séca Catucas na central Catucas da séca É só um pique da cúmula em pote, é só um pique da cúmula em pote É voz de ouro que eles falam, né? Agora quer passar, ela vai passar mal Anderson Tom 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 Au 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 Vis Anderson Alves Pai Digital Seja bem visto por todos Por todos E você se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu e agora sou fã Informe das amigas e você se fudeu e agora sou fã Não me lembro. Não me lembro, não me deu moral, agora quero valor. Ela vai passar mal, deixa de jogar sujo e perdeu. E agora sou eu que comi tos amiga e você se fã E agora sou eu que comi tos amiga e você se fã E agora sou eu Esse é o pique da comunidade Esse é o pique da comunidade